Eu dividi você de mim E quando faz carinho em minha praça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Só as meninas bonitas, eu vou cantar pra gente, vem! Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Vem levantar Então volta Traz de volta o meu sorriso Se você não gosta de ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Se você não gosta de ser feliz Agora senta sua voz e calma O amor te libertará